Bom demais estarmos juntos aqui na TV Sucesso, Record TV, no nosso programa Santa Helena em Destaque, o Destaque é você! Poste seu recadinho na nossa página do Facebook, Carla Gomes, programa Santa Helena em Destaque, ou entre em contato conosco através do WhatsApp, 9217-6156. E agora vamos bater um bate-papo com a doutora Lívia Diniz, põe na tela! E no quadro Empreendedores de Sucesso, vamos falar com a doutora Lívia Diniz. Doutora Lívia, boa tarde! Boa tarde, Carla! É um prazer recebê-la aqui no nosso programa Santa Helena em Destaque. Doutora Lívia, a senhora, qual é a sua formação? Advogada. Nós sabemos que a senhora abriu um novo empreendimento agora, se destacando aí no ramo da beleza. Qual o empreendimento e como surgiu a ideia? A ideia, Carla, é minha desde criança. Era um sonho que eu tinha de ter um centro estético. O que que acontece? Era uma junção de tudo. Unha, cabelo, limpeza de pele, micropigmentação de sobrancelha, todo o que vinha de beleza, massagem, estivesse num lugar só. E as mulheres santelenenses agradecem, né? Por quê? A mulher hoje, ela é muito ocupada. Ela é profissional. Então, ela tem que ter um lugar onde ela pode fazer tudo, numa rapidez. Por quê? Porque você tem que sair da sua casa e vai pro salão, faz o cabelo. Vai em outro lugar, faz a unha. Então, o que que acontece aqui? Aqui é um centro estético que abrange tudo o que a mulher precisa pra ficar bonita, sair bem arrumada. Porque hoje a aparência é tudo. Produção, coloca pra gente as imagens do empreendimento. O Salão Visage, um sucesso. Venha, venha visitar. Qual que é o telefone, doutora? 3641-3741. Também temos a maquiadora, a filha da doutora Lívia. Ela vai falar um pouquinho sobre maquiagem, sobre a filha, né? Mamãe Coruja tem que falar dos filhos, né? Olha, a Ana Lívia, ela me surpreendeu. Ela começou a fazer os cursos com a Ludmila Ribeiro, com a Jaine, em Goiânia. E ela me surpreendeu. Ela foi se destacando dentro da maquiagem e foi abrindo o dom. E eu fiquei numa satisfação. Inclusive, ela prestou o vestibular para o direito também. A mesma coisa. Ela vai ser advogada e maquiadora. Olha que bacana. Doutora, eu gostaria também que você falasse para a gente quais são os outros serviços que o Visagem oferece. Olha, nós temos micropigmentação de sobrancelha, designer de unhas, dois cabeleireiros, um para penteado e outro para mechas, que é a Zélia Albuquerque e o Daniel Gomes. Nós temos depilação com Cátia Leão, designer de unhas é Renata Gabriele. Nós temos coach também, Carla. Coaching é o quê? Dentro do Visagem, eu sempre achei que a beleza sai de dentro para fora. Coaching é uma metodologia de vida com a Sandra Maria, a empresa Germinar. Não é terapia, gente. É uma metodologia convencional para poder você se expandir por dentro, ser trabalhada por dentro. Lívia, como são os preços do Visagem? Olha, Carla, é uma coisa que eu quero falar para o povo santelhanense, para as mulheres. O Visagem foi feito para dar um lugar para você descansar, para você que tem a vida atribulada de trabalho. A mulher hoje é uma mulher moderna. Então, é um lugar para você descansar. Então, o que acontece? Nossos preços são acessíveis a todas as mulheres. Então, venham aqui visitar o Visagem. Vocês vão gostar muito. Não é porque é uma inovação, é que vai ser o preço fora do normal. Além de ser luxuoso, os preços são acessíveis? São acessíveis. Venham que vocês vão conhecer. Eu não vou falar, mas vocês vão conhecer. Vamos repetir o telefone. Ligue, marca um horário aqui no Visagem. 3641-3741. Doutora Lívia, parabéns por ser essa empreendedora de destaque. O Visagem ficou exuberante. Você é uma mulher aguerrida e de extremo bom gosto. Assistam agora um bate-papo com a empresária Patrícia Cruvinel. Rodou. Já estamos de volta com o programa Santa Helena em Destaque. E nós vamos bater um papo com a empresária Patrícia Cruvinel, da revista Nitro Balada. Patrícia Cruvinel, boa tarde. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. E eu gostaria que você contasse um pouco da história, como surgiu a revista Nitro Balada. Surgiu um belo dia vendo a necessidade dos empresários de Santa Helena, o potencial deles. Eu já tinha um site, já tinha uns três anos e tinha sido convidada por outras revistas de Jataí, Mineiros e Rio Verde, para mim ser colunista. E ali alguns empresários sempre divulgavam. Só que eu via que os valores eram caros para eles pagarem, todos os empresários, e que a gente poderia ter a nossa revista daqui mesmo, né. E um belo dia, peguei um bloquinho do site, saí e a ideia surgiu. É o empreendedorismo, né. E nós tivemos, na festa dos melhores do ano da revista Nitro Balada, como você conseguiu juntar os melhores empreendedores de Santa Helena? Eu falo que a Nitro Balada é a vitrine das melhores empresas, né. E a gente, nós já estamos nove anos no mercado, oito anos do prêmio. E nós fazemos uma pesquisa de mercado, esse ano nós inovamos, até colocamos a pesquisa na nossa página no Facebook, também foi que as pessoas também viram que realmente ganha mais credibilidade, né, Carla. Porque o nosso trabalho, a pesquisa, ela não é boa só para o empresário, mas para a revista também. Porque às vezes nós temos muitos empresários que estão ali divulgando com nós, para nós poder melhorar a divulgação deles. Então, a pesquisa eu não vejo só por prêmio, mas também para a minha, para a Nitro Balada também. Fale um pouco de você, como mãe, esposa, como empresária. Ai, como mãe, você é mãe, você sabe, né, mexeu com o filho da gente, a coisa muda, né. Apaixonada na minha filha, como esposa, tenho um esposo maravilhoso, graças a Deus. E como pessoa, como você sabe, eu passei por uma luta há pouco tempo, né, em junho. Eu terminei as minhas quimioterapias, fiz 24 quimioterapias, né, venci um câncer. E o meu recadinho vai para quem está passando por isso aí, que tenha fé e acredite, porque eu venci e você também pode vencer. Então, esse é o recado que a Patrícia Crubinel deixa para você que está passando esse problema. Patrícia, e nós gostaríamos também que você deixasse um recado de Natal, de 2017 feliz para todos os empresários e para todos os telespectadores do programa Santa Helena em Destaque. Eu desejo um feliz Natal, um próspero ano novo, um ano cheio de luz, de paz e muito sucesso para todos, né. E que cada dia mais Santa Helena cresça e seja a sua cidade maravilhosa, maravilhosa, que eu digo que é a cidade maravilhosa do interior de Goiás e do Brasil, é Santa Helena. É um prazer para nós, do programa Santa Helena em Destaque, recebermos a Patrícia Crubinel, empresária, dona da revista Nitro Balada. Patrícia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Carla, pela oportunidade, né, a TV Record e que você também venha ser parceira nossa. Com certeza, nós acreditamos muito no seu trabalho e estamos com você. Que gostoso esse bate-papo com a madrinha Patrícia Crubinel. Patrícia, parabéns por ser essa mulher de destaque. E saiba que cada dia mais te admiro por essa mulher guerreira e determinada que é. Um abraço ao padrinho Brechó Carlos da Mota e à princesa Samira. Que Deus abençoe toda a família de vocês. E mudando de assunto, entrevistaremos agora o presidente da OAB, doutor Sebastião Marques. Põe na tela. Estamos na OAB, sub-sessão Santa Helena de Goiás e vamos falar com o presidente, doutor Sebastião. Doutor Sebastião, boa tarde. O que nós podemos esperar do senhor como presidente? Boa tarde, Carla Gomes. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Sucesso. Santa Helena em destaque, é uma satisfação muito grande. Vai, doutora. Apesar de ser com a idade já um pouco avançada, mas na advocacia sou um pouco jovem. Graças a Deus. Estou começando agora já praticamente com oito anos de advogado. E a gente já começa presidindo uma entidade como a nossa OAB de Santa Helena, ou seja, a sub-sessão, inclusive é ligados aqui à nossa sub-sessão, Morilândia, nós temos uma delegacia, Turvelândia, Castelândia e Porterão também. Então, assim, não é fácil. Nós temos uma diretoria composta por mim, presidente. O nosso vice é o doutor Flávio Ricardo Borges. Nós temos o tesoureiro, que é o doutor Clésistônio. Nós temos a secretária-geral, que é a doutora Viviane. E nós temos o secretário-adjunto, que é o doutor Gessonil, que inclusive é nosso delegado também, lá na OAB de Morilândia. Foi difícil a eleição do OAB? Foi difícil ganhar a eleição do OAB? Mas doutora, eu vim, inclusive aproveitando a oportunidade, mandar um grande abraço para o Cristian Gomes, que foi meu colega vereador na época, que ele foi eleito em 2001. Eu já estava no meu terceiro mandato naquela época. Quer dizer, a gente já vinha acostumado de um tipo de eleição. Na OAB é diferente. Lá a gente administra mais basicamente o povo. Aqui na OAB é mais a prerrogativa, é advogado, é ideias, é realmente diferente. E a gente procurou não misturar aquela política que a gente estava acostumado com essa nossa, aqui na OAB, que é muito diferente. Mas foi normal. Teve uma disputa também, muito salutar, pessoas amigas nossas. Eu não diria que teve vencedor ou perdedor. Não existe isso. Eu acho que, a partir do princípio, que se os colegas me escolheram, porque talvez eu estivesse com mais disposição, talvez nem conhecimento a mais, mas com mais disposição, com mais tempo, mais disponibilidade. Inclusive, colegas na época que eu lancei o meu nome, perguntaram para mim uma das coisas. Sebastião, você tem tempo, tem saúde, tem disposição para isso, tem estrutura no escritório, inclusive até financeira, para poder, porque realmente é dispendioso. Então a gente deixa os nossos afazeres do dia a dia para poder dedicar um trabalho aqui em prol da nossa classe, em prol dos nossos colegas, em prol dos segmentos organizados, dos poderes constituídos, toda a comunidade e as famílias. Então, fácil não é, não existe nada fácil. E mudança, por mais simples e humilde que ela seja, ela realmente incomoda às vezes. Mas a gente soube, estamos sabendo administrar, então a gente procurou, a partir daquele momento, segurar na mão de cada advogado para que nós possamos juntos fazer um grande trabalho aqui frente à nossa subsessão de Santa Helena de Goiás, mais a nossa região que faz parte aqui da nossa subsessão. Parabéns, Dr. Sebastião Marques, pelos trabalhos prestados à frente da OAB de Santa Helena de Goiás e também pelos trabalhos prestados em prol da população de Santa Helena. E lembre-se, não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste, acima de tudo, seja feliz. Um grande beijo e até sábado que vem. Tchau, tchau!